Fala, galera do Project Malarkey! Sgt. Malarkey e Wes de volta com vocês aqui. Demorou, mas vai sair. É o vídeo das novidades do Game Pass do fim de outubro, começo de novembro. Eles anunciaram como... Eles, a Microsoft, anunciaram como sete jogos pro Game Pass, mas, na verdade, um deles é o Outer Worlds, que eles têm anunciado faz muito tempo aí. Então, são, na verdade, seis jogos novos que vão sair. E já saíram alguns ontem, hoje saía mais um, e mais uns pro fim do mês. E, como sempre, eu vou estar falando um pouquinho dos jogos, principalmente das conquistas. Então, se vocês gostam de conquistas, se inscrevam aí no canal, que a gente está sempre fazendo guias, notícias e novidades e jogos mais focados nas conquistas e troféus pra quem tem Playstation. Então, é isso aí. Vamos lá pros jogos. Deixem o joinha, deixem nos comentários o que vocês vão jogar desses seis jogos. E, possivelmente, um deles é bem rápido, de duas a três horas, de uma a duas horas. E eu vou, possivelmente, estar fazendo um guia pro canal. Me deixem saber se vocês querem que eu faça ele ou não. Então, vamos lá pros jogos. Já disponíveis no Game Pass são Lonely Mountains Downhill e o Secret Neighbor. O Lonely Mountains Downhill, que é o jogo que vocês estão vendo aí, é um jogo que foi lançado ontem direto no Game Pass. E ele é Xbox One X Enhanced, pra galera do Xbox One X. E também Xbox Play Anywhere, que você pode jogar no seu PC. Ele é um jogo que você pega a sua bike e vai descendo as montanhas, em diversas fases. Vocês vão ter várias montanhas, com mais ou menos quatro trilhas por montanha. Você pode customizar o seu bonequinho, a sua bicicleta. As conquistas ninguém completou ainda no True Achievements, porque ele foi lançado ontem. Mas ele conta com 47 conquistas, e parece ser um jogo bem divertido de completar todas. Elas consistem basicamente em completar todo o jogo, e pegar tudo possível, como as roupas, as cores pra bike. E completar o jogo fazendo os desafios no Hardcore. E ele também tem várias conquistas, são de completar diversas ações. Tipo, bata sem vez em uma pedra, e bata sem vez em uma pedra, com um cacto e com uma árvore na mesma queda. Então, é um jogo que me interessa jogar, se eu tiver mais tempo, provavelmente eu vou estar jogando ele. O segundo jogo já liberado no Game Pass é o Secret Neighbor, que foi liberado diretamente no Game Pass ontem. Ele é tipo um Left 4 Dead, em qual é um multiplayer online, que você joga com outras pessoas, tentando achar um amigo perdido dentro dessa casa. E uma dessas pessoas, que tá jogando com você, ele é o inimigo que quer te matar, que quer te eliminar. Ele é meio que uma continuação do jogo Hello Neighbor. E no momento que eu tava escrevendo esse review, ele conta com apenas 28 pessoas que tinham começado ele no TA. E poucas conquistas tinham sido desbloqueadas. Mas o jogo só tem 10 conquistas, e a maioria é de fazer atividades diferentes. Como desbloquear todos os cadeados sozinhos, ou ser o primeiro a chegar no porão, ou ser pego pelo inimigo 5 vezes. Ou acabar o jogo sem o inimigo não tiver nenhuma vez. Ele parece ser bem legalzinho. Cada vez que você for jogar vai ser um pouco diferente, porque você tá vendo aí que você joga com personagens diferentes, cada um tem uma habilidade. E parece ser legal os gráficos e tal, então talvez eu jogue. Mas como vocês sabem, eu não tenho muito tempo, então mais provável que eu não vou ter tempo pra jogar. Desbloqueado hoje, que é dia 24 de outubro, é o Minit. E ele é um jogo meio 8-bit, meio Zelda das antigas, que você vai jogando em pequenos segmentos de 60 segundos. Você acha uma espada, e a partir dali você tem 60 segundos antes de você morrer. Os inimigos, quando você morre, os inimigos dão respawn, mas o seu progresso fica. Então você começa sempre o jogo do mesmo lugar. Mas cada uma das coisas que você vai pegando, vai adicionando ao jogo. Como se você pegar um café, é uma habilidade de empurrar as caixas. Se você pegar uma lúvula de jardinagem, ele te permite que você corte as árvores. E essas habilidades vão ficando com você. Nas conquistas, é uma boa notícia, esse é o jogo que eu falei que pode ser completo entre 1 e 2 horas. Ou de 2 em 3. E você precisa basicamente de 2 jogadas. Na primeira você vai jogar no normal, e vai coletando algum dos itens. E sem matar nenhuma das cobras. E tem que morrer menos de 25 vezes. Na segunda jogada, você pega o resto dos itens, e acaba o jogo no modo difícil. Se vocês quiserem ver ele no canal, deixem aí que talvez eu vá fazer. Liberado amanhã, dia 25 de outubro, é o Outer Worlds. E tá todo mundo falando, em todo lugar, milhões de reviews. E eu já falei umas 10 vezes dele. Então eu não vou falar muito não. Mas o que vocês estão vendo aí na tela, vai ser liberado dia 29 de outubro. E é a vez de um jogo chamado After Party. Que é um jogo da mesma produtora do Oxen Free. Que foi um dos jogos que eu mais odiei no Xbox One. E ele segue os mesmos moldes. Que é basicamente um walking simulator, tipo assim, na terceira pessoa. Que é baseado nas conversas. Você vai conversando muito com as pessoas. E cada opção que você selecionar na conversa, afeta o futuro do jogo. Dessa vez é um jogo baseado meio no inferno. Com essas luzes neon, com o diabo, com essas coisas, sei lá. E as conquistas são muito parecidas com a do Oxen Free. Que é basicamente, fique amigo do Sam. Ou fique amigo do diabo. Mas o problema é que se você ficar amigo de um, você não pode ser amigo do outro. E assim por diante. No Oxen Free, que eu lembre, você tinha que fazer uns 10 finais diferentes. E tinha que escolher a conquista certinha pra cada coisa. Então me fez passar tanta raiva que eu provavelmente não vou jogar o After Party. Então esperem muito de você que acertar exatamente a conversa no momento certo. O jogo que vocês estão vendo aí, também é lançado dia 29 de outubro. É o LEGO Star Wars 3, Clone Wars. Que foi um jogo que foi lançado no Xbox 360 em 2011. E ele segue os moldes dos LEGOs e do Star Wars. Que na época era bem legal, os gráficos eram até bonitos. E a jogabilidade era bem legal. Mas já faz 8 anos que ele foi lançado. E no 360. Então não é a mesma coisa. Se você gosta de LEGO e Star Wars, talvez vocês joguem. As conquistas levam entre 25 e 30 horas. Você basicamente completa o jogo uma vez. Sem pegar os colecionáveis. Na segunda vez que você joga, você pega os personagens e habilidades. Que vão fazer mais fácil de você pegar os colecionáveis. Daí no Free Play você vai lá e pega os colecionáveis. E na última jogada você faz as conquistas que precisam de grind. Como fazer o 100%. Ou matar 100 droids e essas coisas assim. Ah, pegue mil dinheiros. Então daí você vai lá e pega mil dinheiros. O último jogo desse round de novidades. Que vai ser lançado dia 7 de novembro. É um jogo chamado Subnautica. E ele foi lançado em dezembro de 2018. Você cai da sua nave espacial. E cai em um mundo alienígena. Nesse mar. Que tem de tudo. Uns animais alienígenas. Uns tubarões. E ele é meio um jogo de terror. Que você vai passando. Você está no escuro. Você tem que pegar coisas no fundo do mar. Você está vendo aí meio escuro. Você pode ficar totalmente na escuridão. E você tem que ir pegando esses recursos no fundo do mar. E ir melhorando a sua base. Permitindo-os fazer novas naves. Novas coisas. E no jogo. As dicas são ficar stealth. Se esconder. Não fazer tantos barulhos. Porque os animais grandes vão te reparar. Vão te pegar. Parece ser um jogo bem interessante. As conquistas levam entre 35 e 45 horas. E o ratio no true achievements é de 2.4. Ele não tem muitas conquistas. Mas parecem que não vão ser fáceis. Porque você tem que fazer diversas ações. Tipo fugir do jogo. Ou coisas com o seu submarinozinho aí. Que você vai construindo. Vai pegando mais peça. Então não vai ser tão fácil. Mas parece ser um jogo bem legal. Com um gráfico bem bonito. Então é isso aí galera. Essas são as novidades do Game Pass. E as conquistas. O que você vai ter que fazer. Espero tenha ajudado. Se vocês tiverem dúvida. Ou quiserem ver algum jogo no canal. Deixem aí o comentário. E é isso aí. Se inscrevam no canal. Compartilhem com os amigos. Não com os inimigos. E câmbio. Desligo.